Ah, baby Tá-me a ser difícil ter que aceitar essa ideia De que tens de vir agora Depois de eu ter me habitado Em que serias a mulher A minha vida Eu habituei teu jeito De amar Habituei teu jeito De beijar Eu habituei teu jeito De falar Habituei tuas manias Amor na minha vida E agora que eu estou Amor De amor por você Queres ir embora Mas isso não é de bem Isso não é de bem Tu vais matar alguém Vais matar alguém Você deve te amar Você deve te amar Você deve te amar Você deve te amar É uma história triste Cansei de chamar pequena Mas se evoluíste Você deve te amar E agora já não queres saber E agora que eu estou Amor é um amor Tu queres ir embora Mas isso não é de bem Mas isso não é de bem Isso não é de bem Tu vais matar alguém Você deve te amar Você deve te amar Ao sair do precipício Agora que eu vou sair Agora que eu viciar E me dizes que não é preciso Meus contactos de alívio Você apagou Malta Dina, Cynthia, Katia, Michelle Minou Nem te conheci no estrela E você me minou Acreditei nesse teu papo de amor 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 Ai que eu soube Não enchi esse teu corpo de açúcar Ainda bem que apanhaste o diabetes Mãe sempre dizia Filho, vê onde te metes Mas na cena que não aguentei Com os cones dos teus sorvete Se quiseres ir embora, baby Baza, não gagueja para voltar Não quero uma Lady Gaga Vou continuar com o meu style de Matanga Você deve te amar Você deve te amar Você deve te amar Você Você